Bom dia, rapaziada. Aqui é o Rosenbrinko, Mago da Bola. Primeiramente, agradecer a Diego, Orlando e o Wallace por ter me apresentado essa maravilha, a Onix. E aí, rapaziada, eu convido a todos vocês. Eu garanto a vocês que a coisa é boa, está sendo um sucesso. E tem essas pessoas maravilhosas aí que já estão fazendo sucesso, que é o Orlando, é o Diego, é o Wallace. E enfim, e agora eu, né? Com certeza. E eu espero que vocês, depois de ver esse vídeo, tentar ver o link, tentar entender essa situação que é maravilhoso. É maravilhoso. Isso é uma oportunidade para nós ganhar dinheiro na internet. E enfim, eu creio que vocês todos vão ficar muito satisfeitos. Porque eu estou satisfeito. Muito obrigado, Orlando. Muito obrigado, Diego. E eu garanto a vocês que a coisa é boa. E de vocês, pode entrar em contato com nós. Que a gente explica, que a gente faz o cadastro. E vocês vão ficar muito satisfeitos. Tá bom? Um abraço do Mago da Bola e um bom dia para todos. E aí... E aí... Obrigado.